Tá Na Moda, oferecimento, Hering Store e Tapetininga. Olá queridos, bem-vindos a mais um Tá Na Moda, eu sou Fernanda Minelli. Olha, nosso programa tá com muitas novidades hoje pra vocês. Vamos começar na Hering Store de Tapetininga. Escolhi algumas peças que são essenciais para este verão. Logo em seguida, eu e a Juliana Camargo vamos bater um papo e falar sobre bronzeado pra este verão. Aliás, quem não quer ter aquela cor bonita e duradoura e saudável, né? E pra finalizar o nosso programa, o Aristeu vai comentar novamente sobre revestimento de paredes. Então, pra vocês que estão construindo casa, decorando ou reformando, vai ser uma dica bem legal. Por sinal, eu já estou aqui na Porto Belo Shopping, então vocês vão conferir a matéria do Aristeu aqui. Não saia daí que o Tá Na Moda está começando. Essenciais para o verão, essa é a nossa matéria de hoje aqui na Hering Store de Tapetininga. A gente sabe que nesse verão, a gente tem dois tipos de roupa, não só dois, na verdade, mas dois estilos. A gente tem aquele estilo mais cidade, urbano, que a gente pede uma roupa também fresquinha e confortável. E a gente tem a nossa parte de que vai pra praia, que pode ser uma roupa mais curta, mais solta. Enfim, a gente vai mostrar pra vocês algumas peças que são apostas pra esse verão. Vamos falar um pouquinho da coleção da Hering de verão, como que tá. A gente vai ver que tem duas influências muito fortes aqui na Hering. Eles fizeram estampas com flores, com folhagens e tudo inspirado na Amazônia. Então vocês podem ver que tem muitas cores, são estampas ricas, né? Também uma inspiração muito artesanal, né? Ou seja, é aquela coisa bem natureza. A gente vai ver estampas com desenho de macramê, vamos ver texturas nas roupas. Então o que eu vou fazer pra vocês hoje? Vou separar algumas peças, que eu acho que são bem interessantes pra gente estar usando no nosso dia a dia. E também algumas outras peças que são legais pra você estar usando na praia. Essa aqui já é uma peça que a gente pode ver que é uma das tendências, né? Que é a ciganinha, né? Que a gente fala que é essa blusa que vai de ombro a ombro. Tá super chamosa pra esse verão e combina com muitas produções. Então eu vou pegar ela, que eu gostei bastante. Olha essa calça também, gente. Aqui a gente vai ver também uma outra linha que vem na Hering, que é uma linha mais navy. Então vai vir blusas estradas, é um estilo mais náutico, né? Então vai vir coisas com botões. E olha essa calça que legal. Adorei ela, também vou experimentar. E uma coisa que me chama bem atenção é isso aqui. É um duo muito legal fazer isso. O que que é? Um shorts bem fresquinho, que você pode estar variando muito ele com outros tipos de blusa. Mas o legal também é você fazer tipo um conjuntinho. Porque daí ele fica como se fosse um macaquinho. E ao mesmo tempo você usa as peças separadas depois. Então eu também quero esse. Essa vai ser uma boa aposta. Olha, uma outra coisa legal são essas estampas que lembram a juleza de português. Mas aqui no caso não. É no tema deles, né? Com estampas florais. Mas olha que lindo. Fora que o toque, gente, é maravilhoso. Olha, essa aqui mesmo, que é uma camisa de algodão. Que tem essa ideia mais indígena. Mas olha, ele é muito legal pra gente estar tendo na cidade, né? Então você pode estar usando ela com um shortinho. Ou seja, é um look leve, gostoso. E também você pode ir na praia, claro. Mas dá pra você usar tranquilamente no seu dia a dia. Essa aqui, eu achei um charme. Olha, toda desenhada com flamingos. Uma estampa muito delicada, com tons claros. E olha o final. Um amarradinho. Muito charmosa essa peça. Também combina super com um jeans bem rasgado. Primeira aposta é o estilo navy, como eu comentei com vocês. E olha que linda essa calça com botões. Flair. E olha, eu não sou muito alta e deu certinho. Ou seja, não perdi nada da flair. Navy, estilo 1. Olha, agora esses shorts jeans da Erin, que eu gostei bastante. Por quê? Ele tá dobradinho, então ele pode ficar mais bermudinha. Ou seja, é um shorts bem flexível, porque você pode estar tanto mais curto ou mais comprido. E a nossa camisa de amarrar de flamingo, que eu falei pra vocês que eu adorei. E com esses shorts agora eu vou fazer uma outra produção. Prontinho. Agora a nossa próxima produção com esses shorts que eu falei pra vocês, que tem um cumprimento legal. Ou seja, quando a gente tá na nossa cidade, que não é praia, é legal você ter um shorts que já é tão curto. Na praia não, na praia não tem problema a blusada do tamanho. Mas na cidade eu acho que foi uma coisa mais legal. E olha, essa é uma blusa ciganinha, né? Que é a open shoulder, que a gente fala. E ela é bem confortável. E esse look dá tanto pra praia como pra cidade. E agora o meu conjunto predileto. Olha, nada como experimentar no corpo pra você ver como fica, né? E olha que bacana. Fica tipo um macaquinho, bem despojado. E olha, agora eu vou pôr pra vocês verem com uma regatinha também. Pronto. E agora o mesmo shorts com uma camisetinha, uma regatinha. Que é a coisa mais essencial com as regatinhas da Hering pra esse verão? Esse look já fica um look até que dá pra você usar com um biquíni por baixo. E falando em biquíni, vamos pra nossa moda praia agora. E olha, você também encontra aqui na Hering a linha de moda praia. Ou seja, tem os maiôs que estão com umas estampas lindas, gente. Achei super modernas. E olha, com este maiô ou com este outro, Olha que interessante essa saída que eles têm de algodão. Que é uma saída listradinha, ou seja, dá com vários tipos de biquínis, com várias estampas. E eu também separei pra vocês duas peças que eu acho legal. Olha esse maiô. Olha a costa do maiô, que linda. E esse maiô, você pode usar ele justamente pra praia, pra piscina. Ou você também pode usar como body, né? Como roupa. Aqui no caso, olha com essa calça, pantalona branca. Que lindo esse look. Bem verão, fresco. E se você estender pra noite, pelo menos se for ter uma festa à noite, que seja na piscina, Talvez você já está com maiô, que interessante. Esse é um dos essenciais pra verão, praia. Mais um essencial pra verão, a bata. A bata tem sempre uma cara de praia, né? Não tem como resistir. Então combina muito bem pra você estar pondo como roupa, com shorts, né? Em looks casuais ou por cima do biquíni. E agora, para os essenciais do masculino, nós temos três temas também bem interessantes. Nós temos um estilo californiano, que é mais urbano, que vocês vão encontrar em várias estampas, como essa do skate. Aqui a gente vai ver também uma camiseta, uma polo escrito california. É um california style, uma coisa assim, bem mais pra cidade, mais voltada com a pegada urbana. Essa é uma das linhas. E temos as peças aqui, essenciais pro verão. Nós temos também uma bem interessante, que é pra aquele homem mais aventureiro, que é um tema mais explorer. Então vocês vão ver aqui camisetas com estampas de off-road. Olha que lindo. Bem com uma pegada mais esportiva, assim, pra quem gosta de aventura. Olha, essas são muito lindas, essas camisetas com as estampas da Anne, que são estampas fáceis de casar, né? São casuais. E o tecido, gente, como sempre, é muito bom. Então vocês viram a linha urbana, uma linha mais explorer. E a gente tem essa linha aqui, a linha náutica, né? O novo náutico. Porque vocês viram, tanto no feminino, quanto no masculino, o que que é? Que vai ter nas cores, né? No azul, no branco, no vermelho. E olha, isso sim, uma coisa muito legal pra esse verão, que é o linho. O linho pro homem, o short de linho, ele é muito mais fresco, muito mais leve pra esse verão, né? A gente sabe que o short jeans é muito legal de usar, tanto na cidade, mas é um pouquinho mais quente, né? Olha que interessante essa proposta do linho. Ou seja, é uma peça pra você variar e que também fica muito estilosa pra você usar à noite. Então, olha, aqui é a coleção inteira da Anne. A gente vai ter sempre o xadrez. O xadrez é uma estampa-chave, assim, pro masculino, né? Não tem erro. E casando com todas essas cores, a gente vai ter os shorts coloridos, né? Os shorts de sarja, com bolsos, ou seja, com uma pegada um pouco mais esportiva também. Então, vocês conheceram um pouco mais da coleção aqui da Ering. Essas peças que vão ser apostas pra esse verão. Então, se vocês gostaram, venham cumprir na Ering Store de Itapetininga. Ering Store de Itapetininga. Ering Store de Itapetininga. A loja tá aí, né? Tá aí. Junto a isso, a mulherada já está preocupada com bronzeado pro verão. Ai, nem fale, Ju. Chega o verão, eu sou bem branquinha, né? Eu adoro ficar com aquele bronzeado. Você sabe, Fê, que já é uma questão cultural do Brasil, né? As mulheres associam um bronzeado a uma pele saudável. Bem diferente até de outros países, né? Que nem tem esse hábito. Como é que pode ser tão diferente? Porque eu adoro bronze no verão. É, eu acho lindo também e associo também a uma pele saudável, iluminada. Mais que a gente que é iluminada, exatamente. Exatamente. Mas assim, Fê, existem alguns cuidados básicos pra gente conseguir ter uma pele bronzeada, iluminada e ao mesmo tempo saudável, né? Nem tudo pode ser a troco, né? A gente não pode fazer... Exagerar, né? O sol é algo que precisa respeitar e ter cautela. Eu imagino, e tem muita gente que eu acho que passa pela situação que quer pegar um bronze rápido e no final acaba ficando toda vermelha, toma sol errado, né? Exatamente. Você sabe que isso é uma curiosidade. A gente tira aí uma semaninha de férias, vai pra praia e aí a pessoa já quer bronzear no primeiro dia de sol. Chegou. Chegou, já quer bronzear. E aí ela acaba causando uma queimadura na pele. Por quê? Porque o estímulo da melanina, ele demora de 48 a 72 horas pra que você comece a perceber que é uma pigmentação de bronzeado na pele. Então não adianta a gente ter essa fobia, essa pressa de adquirir o bronzeado em um dia. Tem que sempre ir com calma pra você garantir um bronzeado bonito e, com certeza, mais prolongado, né? Saltável, prolongado. Exatamente. Porque tem gente que pega muito rápido e fica descascando depois. Exatamente. E além de tudo, se por acaso isso acontecer, o fato de descascar já é um sinal de que você já fez o processo errado. Você já está trazendo uma série de problemas pra tua pele, como por exemplo, câncer de pele, né? Muito falado hoje em dia, que é muito falado, né? Exatamente. O próprio sol tomado em grande quantidade pode causar um envelhecimento precoce, manchas, rugas. Rugas principalmente, né? Exatamente. Uma pele descamando, uma pele desidratada não é uma pele bonita. Olha, então a gente vê que a gente pode estar ingerindo o beta-caroteno pra conseguir um bronzeado legal. E tem gente que não tem tempo pra estar tomando sol e adquirindo um bronze legal. Então tem alguns outros truques, né, Ju? Tem vários truques. Antigamente usava-se muito a cabine com luz. Esse é um procedimento estético que foi vetado pela Anvisa, porque é um procedimento que... Perigoso, né? Perigosíssimo, pois causa câncer de pele a longo prazo. Não é um procedimento seguro. Imagine você se expor no sol com toda a radiação ultravioleta sem filtro solar e potencialize isso. É o resultado de uma cabine com luz. Então, que na época foi quem denominou o bronzeamento artificial, né? Foi um dos primeiros lançamentos. Então, esse não é um procedimento bacana, mas já existe no mercado procedimentos seguros, estéticos e caseiros que a gente pode fazer. Então, um deles é o bronzeamento que pode ser feito através do vapor ou aquele jato, né? Ah, já vi isso. Uma máquina que você entra e joga um jato mesmo de cor. Seria um vapor que joga em você, né? Isso. Esse é um procedimento que ele tem um ativo que chama DHA. Esse ativo, ele faz uma reação química na camada córnea, que é a camada superficial da nossa pele. E ele faz essa pigmentação. Esse procedimento é bacana você repetir no prazo de 10 dias. É provisório, né? Ele acaba saindo, né? Mas ele é um procedimento provisório, né? Não é nada... Mas que não dá problema nenhum, né, Ju? Não tem problema nenhum. Não tem contraindicação. Mas esse mesmo procedimento, caso você não consiga fazer com um profissional, que seria o ideal, uma vez que você quer ficar com um bronzeado uniforme, tanto na parte da frente como na parte de trás. Caso você não tenha a oportunidade de fazer com um profissional, já existe também o que a gente faz em casa, né? Que foi o caso desse produto aqui, eu trouxe um produtinho. Até esse, no caso, é estrangeiro, mas deve ter similares aqui no Brasil. Tem, tem sim. E eu acho legal isso aqui. É bem legal, Fê. E você sabe que é o mesmo mecanismo de ação. É o DHA, em ação, que vai fazer essa pigmentação. Só que eu acho, assim, bem bacana. Esse tem esponinha, tem gel, tem na formulação em creme também. A Fê, como já conhece esse produto, porque a dela, ela já pode esparramar de uma maneira uniforme na pele inteira, porém, caso você adquira pela primeira vez um produto, é bacana primeiro você fazer um teste numa pequena região da sua pele, né? Pra você entender qual vai ser a pigmentação, porque é um mecanismo que vai promover uma cor, um bronzeado, mas você não conhece. Então, pra não ocorrer de você manchar ou criar uma cor que não é o que você estava esperando, é bacana você fazer um teste antes, pra depois você aplicar de uma maneira uniforme sobre o corpo. Ah, legal. Bom, agora quanto ao sol, a gente não tem dúvidas, né? Tem os horários certos, a gente sabe, né? Então, pra quem busca um bronzeado mais natural, é claro que o sol proporciona isso de uma maneira mais natural, mais bonita. Porém, tem que tomar muito cuidado. Realmente, existe horários certos, que normalmente são até as 10 da manhã e aí após as 16 horas, né? Então, é um horário mais seguro e sempre usando o filtro solar, porque ele bronzeia também e ainda de uma maneira mais prolongada e mais segura. Ju, e os bronzeadores que tem pra vender, o que você acha? Olha, Fê, eu acho que fica uma coisa um pouco confusa. Por quê? Porque se você for usar o bronzeador, eles, na grande maioria, tem o fator de proteção 15, bem pouquinho. Ou seja, ele não protege. Quatro vezes dois. Se você for adicionar um outro filtro solar, você vai estar anulando a função um do outro. Certo. Então, eu acho assim, é possível você adquirir os benefícios do sol de uma maneira segura, correta, prolongada, né? Deixando aquele aspecto natural, usando o filtro solar. Com calma, vocês vão conseguir um bronzeado lindo, duradouro e saudável. E olha, e prestar atenção na alimentação, que ajuda muito, né? Ajuda também. Sucos, complementos com beta-caroteno, tudo isso... Dá pra pegar a cor do pecado. Dá pra pegar a cor do pecado de uma maneira saudável. Tá bom, então adorei, Ju, as dicas de hoje. Eu também adorei, eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem eu não vou estar presente. Vai estar viajando, né, Ju? Eu vou estar passeando, vou tirar umas férias rapidinhas. Mas, na outra semana eu estarei junto com vocês. Então tá ótimo, Ju. Então, boa viagem. Obrigada, Fê. Um beijo pra vocês. Até lá. E vocês não saiam daí. Continuem nos acompanhando depois do intervalo. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. De volta com o nosso Anamodo Decoração. Estou com o Aristeu, tudo bem? Olá, Fernanda. Olá, pessoal. Tudo bem? Nós aqui outra vez. E hoje... É, então, hoje nós vamos dar continuidade. Eu dou uma sequência no nosso programa anterior, que a gente estava falando sobre revestimentos de parede. Certo. No programa anterior, falamos daqueles... Papel de parede. Papel de parede, tecido, palha... Foi bem legal. Isso, esses revestimentos são mais simples, dá aquela etapa na decoração e assim por diante. Nessa segunda etapa, eu deixei para aqueles revestimentos que são necessários, são mais importantes quando a gente está construindo o... Um planejamento maior. Isso. Que são a cerâmica, as pastilhas, os azulejos e assim por diante. E por falar nisso, Fernanda, nós estamos de frente de um revestimento da Porto Belo. Certo. Então, tem uma junta seca. Bonito esse detalhe, a junta seca, né? Eu acho super legal isso. Facílima a colocação, sem muito trauma. E por falar na Porto Belo, vamos dar um pulinho até lá, gente, que tem umas coisas muito legais, uns lançamentos incríveis e aí eu vou poder deslanchar melhor com vocês. Vamos lá. Olá, Jepto. Tudo bem? Tudo bem, cara? Como está a ser? E aí, Jepto? Bom, jóia. Ótimo. Estava comentando com a Fernanda sobre os revestimentos de parede. Acabamos de ver uma parede inteira a Porto Belo. Verdade, que bom, né? Vamos lá, porque o Jepto deve ter novidades ainda. Tem muita coisa. Tem muita coisa para ver. E temos aí uma variedade de cores e formatos e materiais muito legais para trabalhar. Não só a pastilha, mas também todos os revestimentos aí. Sim, sim. E que a gente possa utilizar em obra ou uma reforma, numa construção. Aquele era cerâmico, né? Isso, olha aqui, ó. Aquele era cerâmico. Aquilo que você gostou. Ah, aquele. É aquele que te viu. É isso, isso aí. Sim, isso aqui vem peças individuais. São tijolinhos individuais. Isso daqui está só ilustrado como uma placa, mas ele não vem em placa, tá? Ele vem em individual. É uma alternativa muito legal aos tijolos, né? Um a um mesmo. Para colocar, eu acho que com certeza foi esse daí. E esse no precinho é muito bom. No preço legal. Super camarada, exato. Aliás, você me falou. Tem várias cores, né? Você me falou que é tão fácil de colocar como você colocou. Até eu colocando lá. É verdade. Esse daqui não está em junta seca, mas o que nós acabamos de presenciar é em junta seca, tá? Sem a massa. É, dá para colocar em vários tipos de junta, né? Até, por exemplo, esse daqui é uma junta um pouquinho mais larga, né? Dá uma imagem diferente do tijolo. Esse daqui é um pouquinho mais junto e é como a junta seca, como o Moristeu falou. E me chamam a atenção essas que têm esse brilho especial, assim. Adoro. Essas são as pastilhas metalizadas, né? Ah, certo. É uma coisa muito interessante. Tem várias cores também. Depois a gente vai mostrar um pouquinho mais. É uma pastilha metalizada. É bem fino. É um material muito fino. Dá esse brilho, dá essa... Uma exclusividade da portuguesa, né? Exclusividade da portuguesa. Você acha que dá para usar esse tipo de pastilha, assim? Bom, em qualquer lugar, né? Vamos lá, num lavabo, numa parede de entrada de uma casa, uma recepção, tanto comercial como residencial. Ah, legal. Até naquele barzinho, embaixo do balcão de um barzinho, daquela churasteira. Um pouco mais sofisticado, claro, né? Um pouco mais sofisticado. E esse daqui são pedras também, todas misturadas. Mas os olhos da Fernanda estão brilhando. Aqui, para cá. Olha aqui, gente. Exato. Já me conhece. Olha os olhos dela. Já gostei. É meio um tom cobre, assim. Eu adorei. Essas são as pastilhas metalizadas, um tom cobre. Está usando muito isso hoje, né? A pastilha metalizada. Porque não precisa ser uma parede inteira. Pode ser um detalhe, né? É um detalhe. É um detalhe. Até para não ficar uma coisa muito enjoativa, né? Só na marca de mares. Então, é um detalhe. Tem essa peça aqui, que chama Tresor. Ele também tem um detalhe pouco metalizado. Essa daqui é uma peça que ganhou todos os prêmios do ano passado, de design. Sério? Que foi um desenvolvimento exclusivo do Porto Belo Shopping. É muito legal você fazer uma parede com eles aqui. Dá para fazer totalmente personalizado. Então, cada parede vai ser uma parede. É criatividade. E também temos formas diferentes. Está usando muito isso em piscina, em banheiros, né? Que é uma forma cúbica, né? E dá até para você conseguir a parte curva. Dá para você dar uma curvatura. Isso é legal, porque as pastilhas dão muito essa opção de você trabalhar a curvatura. Então, dá para você trabalhar bem legal isso. Nossa, adorei as novidades, Jeff. Estão muito lindas as peças aqui na Porto Belo. Tem muito material diferente. Dá muitas cores, variedade de formatos, né? Materiais. Então, tem para todo gosto. É, Visteu. A gente falou essas duas semanas sobre revestimentos. Adorei essas ideias. A gente tem bastante. Demos um toque breve do ano passado. Eu acho que tem uma clareada, né? Tem uma clareada, é. Tem uma clareada, assim, nas pessoas que estão construindo, reformando. Ou aquelas que querem dar um tapa na sua casa, não dar um tapa na sua decoração, dar uma mudada, né? Então, e Jeff, para o pessoal ter uma noção maior de como são usadas essas peças, tem algum lugar que a gente possa visualizar algumas imagens? Sim, sim. Além de vir aqui na loja para ver pessoalmente as peças, qualquer cliente, qualquer pessoa pode entrar no site casas.portobello.com.br. Lá você pode ver essas peças aplicadas, ter ideias. Tem ideias, né? São fotos de lugares que já tem aplicação disso, de arquitetos que fizeram esses projetos. E você, é legal. Você pode até ver lá e vir até a loja e falar, puxa vida, gostei daquela peça. É isso que eu queria. É isso aqui. Mas vem aqui para Porto Belo de Tapetininga, né? Vem a Porto Belo de Tapetininga. Temos 400 metros quadrados de showroom para ver todos os produtos aqui. Olha, e sim. E Aristeu, nós temos a nossa reflexão de hoje, né? Puxa vida, claro que tem. Olha, vamos lá. Pois é, nessa minha vida toda, o que eu tenho feito, o que é? Criar. Então, a reflexão de hoje vai falar sobre a criatividade. E essa frase é de Albert Einstein. Criatividade é inteligência divertindo-se. E eu, divirto horrores. Gente, um beijo. Tchau, até a semana que vem. Olha só, Aristeu, com mais uma reflexão. E vocês, o que acharam do nosso programa? Gostaram? Continuem nos acompanhando também pela internet, pelas redes sociais. E mandem dúvidas, comentários ou também sugestões para o nosso programa. Bom, e o meu look de hoje é da Clamarrota Tendente. Como vocês já devem ter percebido, que toda semana eu uso looks da loja Clamarrota de Tapetininga. E para finalizar, eu estou com os acessórios da Roberta Duarte Semi-Jóias. Um beijo para todos e eu aguardo vocês semana que vem. Olá, pessoal. Hello. Eu fiz brincando no Snapchat. Hello, people. Oi, pessoal. Oi, povo. Eu não sei o que. É o lá, queridos. Não adianta. É o mais carinhoso de todos. É, queridos. Música Tá na moda. Oferecimento, Hering Store e Tapetininga. Eu não sei o que também. E até a próxima. Música